Olá, tudo bem? Mais uma semana do nosso estudo bíblico. Nós estamos na semana 18 do nosso circuito bíblico e vamos hoje ter esse momento de estudar a Bíblia juntos como nós estamos fazendo já desde um bom tempo. Então, que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aí assistindo e que nós podemos ter esse momento juntos. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este dia. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Obrigada pela Tua palavra, porque nós temos acesso a ela, porque nós podemos nos dedicar a estudá-la. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está perto, porque o Senhor é o nosso Deus e está sempre conosco. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que a Tua palavra venha e continue a nos transformar, a nos moldar, a nos fazer mais parecidos com Cristo. Obrigada por este dia mais uma vez. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, semana 18 do nosso estudo bíblico, o trecho que eu gostaria de ler com vocês hoje está lá em Mateus 6, capítulo 6, dos versículos 24 a 34. Então, se você puder abrir aonde você estiver, abra aí em Mateus 6, 24 a 34. Diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Depois de ler esse texto, fica a pergunta, quem já se sentiu ansioso na vida? Quem? Se esse auditório estivesse lotado e eu fizesse essa pergunta, levanta a mão quem já se sentiu ansioso na vida. Você levantaria a mão? Eu levantaria a mão. Eu tenho certeza que 99%, para não falar sem, levantaria a mão e diria, sim, lógico, eu já me senti ansioso na vida, já teve momentos da minha vida que eu fiquei muito preocupado, ansioso. Enfim, nós temos a tendência a ficar ansiosos e preocupados com muitas coisas. Mas, como Jesus nos conhece, Ele nos deixou esse ensinamento importantíssimo sobre as preocupações da vida. No versículo 25, Ele já diz, por isso, digo a vocês, não se preocupem. Agora, uma coisa muito interessante, importante, é observar que esse versículo, ele começa com a conjunção por isso. A conjunção é uma palavra que a gente usa para ligar, para conectar duas ideias. Nesse caso, duas ideias que são consequência uma da outra. Então, a gente poderia usar como sinônimo para essa conjunção, o por isso, as palavras por esse motivo, por essa razão, por causa disso, sendo assim, dessa forma. Enfim, todas essas palavras indicam essa relação de consequência entre duas frases, duas ideias, com algo que foi dito anteriormente e algo que vai ser dito após o uso dessa palavra. É como se a gente falasse assim, está muito frio hoje, por isso, a gente precisa usar casaco, luva, toca, enfim, tenha uma ligação entre essas duas ideias, entre essas duas frases, uma é consequência da outra. E por que é importante a gente observar isso? Porque quando Jesus diz, por isso, não andeis ansiosos, ou não andeis preocupados, algumas traduções trazem preocupados preocupados e outras ansiosos. E se a gente, então, o por isso, se a gente substituísse por esse motivo, por esse motivo, não andeis preocupados, que motivo seria esse? Esse motivo é o que Jesus está ensinando anteriormente, é o que ele está falando anteriormente. Então, essa conjunção está ligando o que Jesus estava falando anteriormente, que é o quê? Que está lá no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou às riquezas. Então, Jesus está conectando esse versículo que eu acabei de ler com o seguinte que diz, não andeis preocupados. Então, Jesus está dizendo assim, olha, é impossível servir a dois senhores, por isso, não andeis ansiosos ou preocupados. Agora, por que essa relação entre servir a Deus e não andar ansioso? O que Jesus está mostrando para a gente aqui? O que Jesus está ensinando para a gente aqui? que, ao servir a Deus e servir aqui, não significa fazer algo para Deus. Não significa, você pode me servir com uma água, aí você vai lá e pega e traz uma água para mim. Não, não é isso. Servir aqui é a entrega total das nossas vidas. Quando a gente, quando diz aqui, a gente serve a Deus, é a entrega total das nossas vidas. Então, Jesus está dizendo, por que nós servimos a Deus, nós não precisamos nos preocupar com o que iremos vestir, comer ou beber. Porque, do contrário, estaremos servindo as riquezas ou o dinheiro. E aí, como o próprio versículo diz, versículo 24, não dá para servir a dois senhores. Porque ou você vai se dedicar a um ou ao outro. Mas como assim? Comer, beber, se vestir, são necessidades legítimas. São necessidades para mim, para você, para a nossa família, para os nossos filhos. Isso é óbvio, é claro. São nossas necessidades. Mas a grande questão que Jesus aponta aqui é o que acontece quando nós andamos preocupados com isso. Quando estamos constantemente preocupados com o que iremos comer, beber, vestir com o futuro. E a gente tem que parar e pensar, então, o que é essa preocupação? O que é preocupação? Se a gente for no dicionário, a gente tem algumas definições. Preocupação é o sentimento de apreensão, inquietação ou uma sensação de medo. Pode ser uma ideia fixa que perturba o pensamento a ponto de não prestar atenção em mais nada. Uma obsessão por algo do futuro que pode ou não se realizar e um desassossego. Ou seja, vamos até fazer um parênteses aqui, antes de seguir, para o uso das palavras e os significados. Porque nós usamos a palavra preocupados com diferentes intensidades. A gente pode falar assim, hum, estou preocupado se vai chover amanhã porque eu estou sem guarda-chuva. E se chover, vou me molhar. Esse pensamento, essa preocupação de se vai chover ou não, ela não está tirando a sua paz, o seu sossego. Não é uma ideia fixa. Esse pensamento é a capacidade que nós, seres humanos, temos de antecipar, organizar e planejar alguma coisa para o futuro. Então, quando a gente fala das preocupações, a gente está falando desse significado. E quando Jesus fala, ele está falando desse significado aqui, desse sentimento de apreensão, inquietação, dessa ideia fixa que te perturba, perturba o pensamento, que faz com que você não consiga prestar atenção em mais nada, porque é só aquilo que está na sua mente. Então, Jesus está falando sobre isso, sobre essa distração e apreensão e o tempo todo pensar sobre essas questões do que iremos comer, vestir ou beber. E aí, o que acontece? Quando nós estamos pré-ocupados, quando a nossa mente hoje está ocupada com alguma coisa que virá, nós estamos pré-ocupados com isso, e isso domina os nossos pensamentos, a nossa mente. E, consequentemente, nós começamos a correr atrás dessas coisas o tempo todo, porque elas são uma ideia fixa na nossa mente. Nós estamos o tempo todo preocupados com isso, então é isso que vai estar na nossa mente e as nossas ações, as nossas decisões, as nossas motivações, a nossa força, a nossa energia para fazer as coisas, todas elas vão passar por essas preocupações, porque é isso que está na nossa mente. Então, isso se torna a prioridade da nossa vida. E é aí, é nesse ponto, que nós podemos nos tornar escravos e servos das riquezas e do dinheiro. Por quê? Quando essas preocupações nos dominam, toda a nossa energia e força se voltam para as riquezas e para o dinheiro. Então, quando a nossa mente está ocupada, pré-ocupada com todas as questões do que iremos vestir, do que iremos beber, comer, da nossa segurança, do nosso futuro, as nossas forças e energias se voltam para o dinheiro e para a riqueza, porque é através do dinheiro e da riqueza que nós obtemos o que comer, beber e vestir. E aqui, a gente fala beber e comer como a nossa segurança, como a nossa estabilidade, coisas que são necessárias para nós. E a forma de obtermos também a vestimenta, que é o quê? Que além de uma necessidade básica, é também o nosso valor e a importância, denota o nosso valor e a importância, porque a vestimenta sempre foi uma forma de mostrar status, importância e valor. Então, as suas vestimentas também eram uma forma de riqueza, que na época de Jesus também era uma forma de riqueza. E a gente sabe que, ao longo dos anos, a vestimenta também, ela sempre indicava o status, a sua importância. Então, é aqui que tudo se conecta, que uma coisa conecta com a outra, porque você se preocupa com essas coisas, você busca essas coisas e acaba sendo dominado por elas. E aí, fica aqui outro parênteses, que você não precisa ser rico e ter dinheiro para servir à riqueza e ao dinheiro. Você serve essas coisas na medida da sua preocupação e busca por elas. Na medida em que você transfere para o dinheiro e as riquezas a sua segurança e o seu senso de importância, o seu valor. Então, na medida que você, com dinheiro ou sem dinheiro, transfere a sua segurança e o seu senso de importância de Deus para aquilo que você pode obter com dinheiro e com a riqueza, você se tornou o escravo delas. Então, não precisa ser rico para servir a essas coisas. Você pode ter pouco e, mesmo assim, se preocupar e andar ansioso e andar preocupado com essas coisas. E aí, para recapitular, o que a gente está falando é o seguinte, é impossível servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e as riquezas, o dinheiro, porque quando nós nos preocupamos e buscamos intensamente essas coisas, quando nós colocamos todo o nosso valor e significado nessas coisas, nós nos tornamos escravos delas. Nós transferimos nossa segurança, nossa importância de Deus para as riquezas. Isso nos domina e nós vamos nos dedicar a isso. Por isso que é impossível ter dois senhores porque você vai ou se dedicar a um ou se dedicar ao outro. Na medida que o outro, que você se dedica a um, o outro fica para trás. E aí, lá em Eclesiastes, Eclesiastes 6, 7, diz assim, todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Então, conforme isso nos domina, o nosso apetite para mais nunca é satisfeito porque nós estamos sendo dominados e escravizados por isso. Mas, o texto de Mateus segue e Jesus nos mostra que em Deus nós encontramos a nossa segurança, o nosso valor e Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Ele conhece as nossas necessidades. Por isso que ao servir a Deus nós não precisamos andar ansiosos e é por isso que Ele fala não andeis ansiosos, não andeis preocupados. E aí, vamos ler de novo os versículos 26 a 32 porque aqui está a chave daquilo que Jesus está nos ensinando. Observem as aves do céu não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Vocês têm muito mais valor nós temos muito mais valor do que elas. Então, Jesus está aqui fazendo uma comparação e fala olha, observe uma coisa meu Pai cuida delas das aves do céu elas não precisam armazenar elas não têm a segurança delas naquilo que elas conseguem armazenar guardar para si e vocês? Não tem muito mais valor ao ponto de que o meu Pai do céu não irá também dar aquilo que vocês precisam? E quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, nós estamos muitas vezes nos preocupando nos ficando obcecados como a definição do dicionário diz pelo futuro por algo que pode ou não acontecer mas nós não temos controle de nada nós não temos controle nem para colocar uma hora a mais nas nossas vidas e aí segue porque vocês se preocupam com roupas vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem tecem contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles então aqui de novo ele está reforçando essa questão de que olha olha para a natureza olha as flores olha os lírios do campo como são lindos como Deus os veste e imagina você homens de pequena fé né e mais para o final ele diz portanto não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o pai celestial sabe que vocês precisam delas o nosso pai celestial sabe das coisas que nós precisamos ele sabe que nós precisamos dessas coisas aí nessa altura do campeonato a gente precisa fazer duas perguntas para nós mesmos a primeira delas é a quem eu estou servindo a Deus ou as riquezas eu me preocupo com isso o tempo todo minha segurança o meu valor e importância estão em Deus ou estão nas coisas que a riqueza e o dinheiro podem me dar porque lembra que as nossas necessidades são legítimas e aí o que acontece é que facilmente nós nos escondemos atrás disso isso vira nossa desculpa porque as necessidades são legítimas mas o problema é que isso é insaciável o que acontece a nossa tendência é toda vez que nós alcançamos alguma coisa nós ficamos satisfeitos e pronto não não é isso toda vez que nós alcançamos alguma coisa nós vamos atrás demais demais então essa é a primeira pergunta para a gente quando a gente se depara com esse texto bíblico para a gente fazer a quem eu estou servindo o que é a minha prioridade aonde eu estou colocando a minha segurança o que eu acho que é segurança para mim eu estou colocando a minha segurança aonde e a segunda pergunta é o que fazer com a ansiedade e as preocupações quando elas chegarem porque lembra da pergunta do começo quem já se sentiu ansioso na vida todos nós é um fato que nós sentiremos ansiedade e preocupações com determinadas situações com determinados momentos da nossa vida mas o que fazer para não andarmos ansiosos e para que isso não nos domine e nós acabamos servindo e sendo escravos da riqueza do dinheiro e dessas preocupações o que fazer essa resposta ela está lá na continuação do texto Mateus 6 33 busquem busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus a resposta a resposta para a pergunta também está lá em Filipenses 4 6 7 não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus olha que lindo isso a paz de Deus guardará nossos corações e mentes nós servimos a Deus por isso não precisamos andar ansiosos por isso ele diz não andeis ansiosos não andeis preocupados mas em todos os momentos nós podemos colocar as nossas súplicas as nossas preocupações diante dele e aí a paz de Deus guardará os nossos corações e mentes e essas preocupações não vão nos dominar e nós não vamos nos tornar escravos dela escravos da riqueza do dinheiro porque nós estamos lançando diante de Deus as nossas preocupações porque nós estamos buscando o reino em primeiro lugar e consequentemente essas coisas nos serão acrescentadas quando nós percebemos isso quando nós paramos e pensamos nossa é verdade nosso Deus é um Deus provedor nosso Deus é um Deus presente nosso Deus não é um Deus que está alheio às nossas necessidades o texto fala que o pai sabe que nós precisamos dessas coisas então o que a gente tem que fazer é mudar a nossa lupa de como a gente enxerga de como a gente se relaciona com essas coisas de como a gente vê as preocupações e sente isso mas ao invés de ter a ideia fixa deixar isso nos obcecar deixar isso vir na nossa mente não ter espaço para mais nada além daquelas preocupações da gente lançar diante de Deus essas preocupações da gente não andar ansiosos e colocar diante deles diante de Deus essas preocupações para que isso não nos domine porque nós não podemos servir a dois senhores porque é impossível não dá se essas preocupações elas tomam em nós essa proporção e a gente busca a resposta no dinheiro nas riquezas a gente está servindo a isso e a gente não consegue servir a Deus porque não dá para servir a dois senhores então Jesus deixa esse ensinamento aqui para a gente Jesus deixa essa lição para que nós possamos observar as aves do céu para que nós possamos observar os lírios do campo para que nós possamos nos observar e nos enxergar como filhos amados de Deus que tem muito mais valor do que as aves e os lírios e enxergar que a nossa segurança está nele que a nossa importância o nosso valor está nele e aí assim nós podemos lançar todas as nossas preocupações não andar ansiosos ansiosos e a paz de Deus encher os nossos corações e guardar as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus amém que isso que esse exercício diário de colocar diante de Deus as nossas preocupações de ser lembrado diariamente que nosso Deus é um Deus provedor que nos dá segurança e que nele nós encontramos a nossa importância que isso possa todos os dias ser lembrado nas nossas vidas para que nós sigamos a vida e não andemos ansiosos por nada amém Deus abençoe você até a próxima